Estúdio FGR Acorda, olha como tá lá fora Lembra que você pediu um recomeço Uma nova chance, um novo horizonte Acho que ele te ouviu E a prova daí, só abre a janela Mais uma vez o sol nasceu Então vai de constância Vai na responsa, levanta e anda Só de pensar em perder já perdeu E quando uma porta se fecha, outra se abre Tempo pra tudo eu li no Eclesiastes A fase ruim é uma nuvem que tá de passagem Purificando pra poder cê ver a paisagem E a praze do dia, mire e atira Raja da de fé, dia após dia Não se precipita, pare e analisa Os que te criticam, faltam te admirar Eu sigo na trilha, leve calmaria Leva delegando, tipo poesia Fátima Maria, és minha rainha Que me deu a vida, te amo Deus sabe, que o coração do maloqueiro Tá cheio de veneno e de bondade E pela leitura do olhar Já dá pra analisar sua maldade Desde cedo, aprendi a agir sempre Com imparcialidade Vem de berço, ter compromisso Deus sabe, que o coração do maloqueiro Tá cheio de veneno e de bondade E pela leitura do olhar Já dá pra analisar sua maldade Desde cedo, aprendi a agir sempre Com imparcialidade Vem de berço, ter compromisso Deus sabe, que o coração do maloqueiro Tá cheio de veneno e de bondade E pela leitura do olhar Já dá pra analisar sua maldade Desde cedo, aprendi a agir sempre Com imparcialidade Vem de berço, ter compromisso Com a verdade Você é um dono inteiro pra conquistar Deus sabe Se esse ano chegou, vai chegar Vambora Deus sabe Te dê no seu coração Tá Deus sabe JV 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 O que é isso?